Alimentar mais de 800 milhões de pessoas em todo o mundo, essa é responsabilidade do agro-brasileiro. O produtor rural precisa de suporte, apoio e capacitação. E é aí que entra a importância do distribuidor de insumos agropecuários. Aproximadamente 50% de todos os insumos que chegam ao campo hoje, vem através do distribuidor brasileiro. Onde estiver um produtor rural, haverá sempre o suporte de um distribuidor de insumos. E onde o distribuidor estiver, a Andave estará ao seu lado. Andave, a força que une a distribuição. Olá, meus amigos e minhas amigas do site Notícias Agrícolas. Estamos aqui nesta segunda-feira para mais um programa Conexão Campo Cidade. A Bolsa hoje está com uma alta de 1,58% e o dólar também subiu 0,28%. Estamos aqui nesta última segunda-feira do ano para nós, vai ser o último programa do ano. Depois o programa vai entrar em férias e a gente retoma a partir de janeiro. E estamos aqui ao lado dos meus colegas de bancada, Roberto Rodrigues, Tejom, Letícia, Antônio da Luz, para a gente debater os principais assuntos do momento e também todos os assuntos que foram muito relevantes este ano e que poderão dar algum divisor para que nós, em 2023, também possamos fazer algumas escolhas sábias para melhorar o desempenho do nosso agronegócio. Eu queria começar, meus colegas, a nossa discussão colocando um ponto aqui. O Valor Econômico apresentou um resumo dos estudos feitos pela Comissão de Transição em relação à agricultura. E houveram alguns tópicos ali que são positivos, fortalecer as culturas de subsistência do arroz, do feijão, da mandioca, do bilho, fortalecer a possibilidade de acelerar o acordo do Mercosul com a União Europeia, nomear mais cinco adidos agrícolas, que é um país estratégico, como Irã, Chile e mais três países. Então, tem muita coisa positiva. Agora, tem uma coisa que achei muito negativa, que eu acredito que o futuro ministro precisa, com o novo governo, rever essa questão, que é proibir a Embrapa de fazer parcerias com empresas privadas. Para mim, isso é de uma infelicidade total, esse viés aí, como se a iniciativa privada fosse do mal. Então, eu acho que essas questões de governo de direita e de esquerda, a gente precisa tirar um pouco da ideologia e colocar mais o que é bom para o Brasil. Na minha opinião, não sei dos meus colegas aqui, a Embrapa, que tem sempre recursos limitados, se ela puder ter parcerias com empresas privadas do agro, e ela vai poder ter muito mais recursos, muito mais condição de acelerar suas pesquisas e apoiar o desenvolvimento do agro. Muito bem, Marcelo. Posso começar aí o comentário sobre isso? Manda ver. Eu, aqui, como originário de uma empresa de genética, que foi a Grosseres, eu posso dizer que essa iniciativa, ela é uma iniciativa estúpida. não apenas por causa do recurso, o meu caro Marcelo, Roberto, Letícia, Antônio, se já está por aí também. O contato da Embrapa com os grandes centros de inovação planetários permitirá aos cientistas brasileiros acompanhar o estado da arte do conhecimento. E quando falamos de genética, eu conversei há poucos dias atrás com a Embrapa Aves e Suínos, lá de Santa Catarina. Eles me disseram, se por acaso houver um... É uma ficção científica. Houver o corte da chegada do material genético, do estado da arte hoje, Suínos e Cultura Brasileira para em um ano. Então, ao contrário, deveríamos estimular extraordinariamente as vinculações e que os cientistas brasileiros tivessem acesso ao estado da arte, do conhecimento, fundamentalmente no campo da genética, onde nós somos totalmente dependentes dela, dá para fazer hoje a nossa agropecuária. Então, essas ideias aí são ideias de um pessoal que já ficou no tempo e é uma idiotice na minha forma de ver também, Marcelo. A Embrapa faz muitos experimentos em loco junto com a iniciativa privada. Então, dentro das fazendas, as demandas vêm dali. Quando estive viajando pelo Mato Grosso, quanta coisa desenvolvida junto, quantas experiências desenvolvidas junto com o setor agropecuário, grande, e as empresas que têm interesse em determinadas doenças, as pragas, etc., investem juntamente com a Embrapa nessa pesquisa para o negócio ter seriedade, velocidade. Então, eu acho que não tem como separar mesmo, como o Tejão já disse. Letícia, em primeiro lugar, quero te cumprimentar por esse belíssimo quadro atrás de você aí, viu? Ah, eu ganhei de quem? De um certo Rodrigo, Rodrigo. Te amo, Rodrigo. Bom, eu concordo plenamente com o que você está dizendo também, Marcelo, Tejão e Letícia, o que vocês estão dizendo, com um comentário adicional. A Embrapa, há muitos anos, há décadas, já tem escritórios nos Estados Unidos, na Europa, no Japão, na África, exatamente para buscar. São as antenas da Embrapa, para buscar o que há de mais moderno nos países desenvolvidos em termos de tecnologia, rotas tecnológicas, para tropicalizá-las e aplicar aqui no Brasil. Então, esse trabalho da Embrapa, do ponto de vista de buscar informações, recolher novidades tecnológicas, novas no mundo inteiro, já existe, mas sempre na linha acadêmica, sempre na visão de parcerias com outras instituições de pesquisa públicas, também nos países em que as coisas se localizam. mas eu concordo plenamente com todos vocês. De fato, a Embrapa, aliás, é mais do que deve, ela precisa fazer isso, até porque, agora, meu sabendo, que a Embrapa está sem dinheiro nenhum a fazer pesquisa, o dinheiro que ela tem praticamente, o orçamento dela todo, é praticamente só pagar funcionário, pagar pesquisador, funcionário de carreira, mas falta recurso da pesquisa. E, como estou privado, tem interesse em resultados de pesquisa, ele pode ser um financiador dos projetos da Embrapa, como em outros lugares, com fundos de desenvolvimento que funcionam de maneira perfeitamente legal e articulada entre o público e o privado. Sem dúvida, esse é um tema fundamental. Mas eu queria também, Marcelo, lembrar um outro ponto. O agronegócio brasileiro, todos nós sabemos, representa, ano passado, 27% do PIB, gerou 30% dos empregos do país, pelo saldo comercial positivo do país, e, portanto, das reservas cambiais. Então, tem que ter um papel central na economia brasileira, na área política e social do Brasil, de maneira central. Quer dizer, faltam 10 dias, 11 dias para o novo Ministro da Agricultura tomar posse e mantemos aí o Ministro da Agricultura. Então, me parece uma coisa um pouco chata, porque, afinal de contas, é um setor tão importante que esse é um dos primeiros a ter o subministro indicado. E tem bons candidatos que são indicados e que os nomes estão circulando por aí. Mas a indefinição me surpreendeu negativamente. Já está com essa coisa pronta há mais tempo. Agora, uma coisa, Roberto, dentro dessa linha aí que está acontecendo, é que o presidente eleito, Luiz Inácio Lula, ele disse que ia fazer um governo de coalizão. Só que, até então, há uma predominância plena do PT nas pessoas pessoas já nomeadas. Isso está ficando sem lógica. As atitudes estão diferentes dos discursos. Então, acho que é uma pena, concordo com você, porque está confusa a situação, isso gera incerteza, quando a gente soma incerteza no Brasil com incerteza no mundo, gera um ponto de pergunta gigantesco para todos. O juro está muito alto, a inflação no mundo não tem apresentado sinais vigorosos de diminuir, o juro vai permanecer alto e, com isso, qualquer investimento, qualquer atividade econômica, o empresário vai contar, se antes ele contava até 100, ele vai contar até mil, até 10 mil para investir. Então, isso é ruim para o Brasil, é ruim para o mundo e a gente vai demorar mais tempo para sair desse atoleiro que a gente passa. Então, um fato curioso desse processo, em 2002, quando o presidente foi eleito, os primeiros ministros que ele anunciou, os primeiros ministros foram justiça, agricultura e dos comércios e meio ambiente no mesmo dia. A agricultura foi a primeira, agora, 20 anos depois, a agricultura até agora não saiu ainda. Dá uma pena. Eu recebi uma notícia agora, Roberto, assim, está maduro, devemos ter um anúncio nas próximas horas. Ótimo, ótimo, tomara. Acho que eles estão te vendo, viu, Roberto? Ótimo. que Deus ilumine a cabeça deles para fazer boas escolhas, porque o Brasil precisa de boas pessoas e que a gente diminua cada vez mais um pouco dessa ideologia radical, seja de esquerda, seja de direita, e que a gente possa fazer coisas que são boas para o Brasil. E a gente não tem visto isso ultimamente. as decisões estão todas atreladas à ideologia. Por exemplo, paralisar todo o processo de privatização, por que isso? Tem tanta empresa que é do... O governo não está precisando fazer o auxílio para as pessoas que têm limitação financeira financeira, e não têm dinheiro. Então, por que não vende? Quando a gente está apertado em casa, precisa pagar o estudo do filho ou da filha, o que a gente faz? A gente vende o carro, vende um terreno. Agora, não vai usar o cheque especial. Aqui, não. A gente está querendo, não queremos vender nada, queremos usar o cheque especial e a gente quer que tudo dê certo. Aí é utopia, aí é contrariar todos os conceitos da economia. E, quando a gente contraria a lei da gravidade, a gravidade cobra. Roberto, Roberto, diga, diga, Letícia. Além de contrariar, usar o cheque especial, ainda estamos querendo tirar do poder da Câmara, de votar, etc. Então, a gente tem realmente um cenário difícil entre os três poderes. Mas eu ia falar um pouquinho aqui do cenário político, porque foi eleito também na semana passada o Pedro Lupion para a Frente Parlamentar da Agricultura. Eu estava lendo algumas pautas prioritárias aqui para o agro, que a gente tem que ficar atento à Frente Parlamentar para estar atenta a isso. A gente ganhou muita gente, perdemos alguns deputados e senadores aí, mas eu acho que para a frente vai estar mais cheia, mais volumosa ainda para o ano que vem. Eles trouxeram o autocontrole das fiscalizações agropecuárias, que já foi aprovado na Câmara, falta no Senado, licenciamento ambiental, a nova lei de defensivos agrícolas, que, por mim, está há mais de 20 anos no Congresso, está parada no Senado também, regularização fundiária e o marco temporal, a regularização da demarcação de terras indígenas, também há 13 anos ali sem decisão. Fora isso, palcas, como o professor Roberto sempre fala, seguro, crédito, plano safra, o plano safra também saiu nesse documento que você leu do valor, segurança jurídica, porque a indicação de volta da invasão de terras tem dado, tem ido um pouco para esse caminho, a gente tem que ter segurança jurídica para poder investir, o comércio internacional continuar abrindo portas, acho que a gente tem muitos países asiáticos para vender nossa produção e destravar a logística, onde nosso grande custo fica no final da produção. Roberto, posso fazer um... Bom, diga, diga. Só um só foto. A Letícia falou em um dos tópicos a lei dos defensivos agrícolas. Eu quero linkar com o que eu estava falando anteriormente de novo com a ideologia. Para o mercado, o pessoal de direita aprova e gosta de aprovar a liberação de defensivo agrícola. E quem é de esquerda gosta de proibir novos defensivos agrícolas. Então, será que isso não deveria ser uma discussão técnica ao invés de ser uma discussão ideológica? Será que não deveria trancar todo mundo numa sala e os pesquisadores da Embrapa e da Anvisa e de outras instituições do Ministério da Agricultura ir lá apresentar? Pelo que eu... Eu sou agrônomo. Pelo que eu conheço de defensivo agrícola, todos os defensivos agrícolas novos são muito mais eficientes, menos tóxicos ao meio ambiente, aos animais, ao ser humano. Então, por que essa estupidez que não pode aprovar novo defensivo? Então, eu não consigo. Esse ideologio em tudo na vida, nas vacinas, nos defensivos, nós temos que parar com ideologias, nós temos que começar a acreditar no que é bom, no que é certo, no que é justo. Isso está chato, Peter. É, tem que chamar o Cazuza para a gente ouvir a ideologia, mas o Antônio já chegou. Mas, Roberto, com a vitória da Argentina, Roberto, eu fui dar uma olhada, encontrei um artigo seu, genial, um artigo aí nos arquivos, em que você mostrava que o parceiro do Carlos Gardel, daqueles tantos maravilhosos, pôr-o na cabeça, etc., é o Lepera, Lepera. E aí o Lepera nasceu no Bixiga, aqui no bairro de São Paulo, onde tem a escola vai, vai. E aí eu estava vendo essa coisa, o tango e o samba. E aí eu fui ver mais detalhes das relações Brasil e Argentina e fica aí vendo um negócio incrível que a gente quase não comenta. O Brasil tem na Argentina o seu terceiro principal mercado. A Argentina tem no Brasil o seu terceiro principal mercado. E a gente quase não une o tango ao samba e naquele teu artigo genial, Lepera, é da vai, vai, cara. Ô, Tejão, isso aí você está dizendo, é um artigo que se chama tango, esse artigo. De fato, o Lepera é o parceiro do Gardel e uma coisa mais engraçada, é o Lepera brasileiro e o Gardel dizem que é uruguaio, tem uma discussão enorme lá, mas então é uma coisa curiosa, porque o tango é argentino, o Gardel é uruguaio e o Lepera brasileiro. Portanto, é uma música Mercosul completa mesmo. Mas nesse resultado da arte em que o Brasil e a Argentina se somam, o Caribé era argentino, daí fez a carreira dele terinha aqui no Brasil. Antônio da Luz, boa tarde, Antônio. Deixa eu falar para você, nós estamos comentando aqui, o nosso primeiro comentário hoje, Antônio, é a questão da transição das informações que surgiram até agora sobre a agricultura no Grupo Transição. Então, o Marcelo fez um comentário sobre a questão ideológica que não pode prevalecer e eu comentei também que até hoje não tem nem agricultura ainda. Então, essa é a bola da vez, Antônio. E a bola é a bola. Antônio, e eles estão querendo proibir a Embrapa de fazer parceria com empresa privada na pesquisa. Por que? Tem medo que ajude? Bom, boa tarde, meu caro amigo ministro Roberto, Tejom, Letícia, meu coordenador Marcelo, que bom estar aqui com vocês nessa tarde, que bom estar o time completo hoje de novo. Eu cheguei atrasado, mas estamos aqui. eu já sou um pouquinho mais flexível com essas questões ideológicas, sabe? Eu acho que, enfim, as pessoas, elas têm que ter o seu modo de pensar macro do mundo, da vida, e a gente tem que respeitar. O que não dá para aceitar é quando a ideologia, ela ultrapassa as barreiras da ciência. Aí é problema, né? Seja na questão da vacina, seja na questão dos defensivos, seja nas questões econômicas, que quando eu entrei vocês estavam discutindo. Eu estou preocupado com o que está acontecendo na equipe de transição. Eu estou preocupado porque eu estou vendo uma radicalização esse país não aguenta mais radicalização de um lado ou de outro, esse negócio fica puxando para cá ou para lá. Uma equipe de trans... Agora, eu fui olhar, saiu o secretário de política econômica na semana passada, eu não conhecia, por ignorância minha, claro, o secretário não tem culpa por ignorância minha, eu não sabia quem era. Fui estudar o nome do Gabriel Galipo, fui saber quem era. E aí o novo secretário tem inscritos em parceria com o Beluso, que já tem um track record que não o recomenda de ideias econômicas que já foram testadas amplamente e o resultado sempre foi terrível. E ele dizia na época da pandemia que todo o gasto que estava sendo feito, quem achasse que isso podia gerar inflação, tinha que usar uma camisa de força. Nós sabemos desde o imperador de Eucleciano, 300 anos depois de Cristo, que isso gera inflação. E não deu outra, nós geramos a maior inflação no mundo depois da crise do petróleo e foi essa, porque o mundo inteiro jogou muito dinheiro na economia. Então, a falta de percepção da realidade, dos fatos, enfim, o mundo é um laboratório e não olhar para as evidências científicas e coletar os dados e saber o que acontece, isso é algo que me preocupa um pouco nesse início. Mas também acho que nós estamos muito preocupados para um governo de transição, vamos ver como é que vai começar mesmo, de repente, na hora do governo, muda, a gente já viu isso tantas vezes, quem sabe, não estejamos nos preocupando da toa, pelo menos esse é o meu desejo de final de ano. É verdade, é verdade, a hora que a pessoa senta na cadeira, vê o tamanho da responsabilidade do pênalti que ela tem que bater, muitas vezes o que ela imaginava antes de sentar na cadeira muda e o bom senso prevalece, é isso que a gente espera e eu, pessoalmente, eu esperaria que tivéssemos mais técnicos nos cargos-chave e menos políticos, pelo menos, eu imagino que se um dia eu tivesse no lugar de um presidente da república, eu ia perguntar para mim assim, quem é o melhor homem de educação ou mulher de educação para ser o ministro da educação? Quem é o ser humano que mais entende de economia para ser o meu ministro da economia? Quem é a pessoa que entende mais de agricultura para ser meu ministro da agricultura? Eu ia passar por ali. Agora, eles não, eles passam pelos partidos, eles querem alinhavar por partidos. Eu tenho uma convicção comigo que quando há competência administrativa de um governo, o povo apoia e os deputados e os senadores por consequência também terão que apoiar. Marcelo, se me permite, eu até queria falar, trazer uma reflexão, lógico que paralela não é sobre este assunto, mas que se conecta, que foi o jogo ontem. O jogo ontem da final da Copa do Mundo, quando estava 2x0 e a Argentina começou a desconstruir o jeito de jogar que estava dando certo e um pouco a torcida começou a gritar da Olé e da com pouco a França fez um gol. Em ato contínuo ela fez outro gol. E uma Copa do Mundo que estava ganha, tranquila, quase foi fora. Aí eu chamei meu filho. Chamei meu filho, estava vendo o jogo também, mas eu chamei ele para discutir sobre aquilo. E eu falei para ele o seguinte, Marcelo, e as tuas palavras agora me trouxeram a memória, a minha conversa tive com meu filho ontem porque eu acho que isso vale uma coisa para todo mundo e no final do dia é bom refletir sobre isso e eu preciso também evoluir essas coisas que todo mundo precisa. Mas como é importância a inteligência emocional? Como inteligência emocional é um negócio importante? E como às vezes a gente tem pessoas com uma cognição impressionante, uma capacidade cognitiva incrível, mas que não tem a estabilidade emocional necessária para conseguir usar a sua plenitude, a sua cognição. E eu me lembro de uma propaganda dos anos 90 que dizia que velocidade não é nada sem controle, que era uma propaganda de amortecedores e é verdade, não adianta ter um motor de Ferrari com uma suspensão de chevette, você não vai conseguir andar na velocidade que o motor permite. Então a inteligência emocional é como isso faz falta e como talvez seja a inteligência emocional ou a falta dela que não nos permite evoluir um pouco mais como cidadania, como sociedade, fazendo exatamente isso que você está propondo, Marcelo. Olhar as coisas com um pouco mais de pragmatismo, olhar as coisas com um pouco mais de termo, de maturidade, essa radicalização política que, enfim, o Tejão volta e meia traz essa preocupação, o ministro Roberto não só traz como mostra exemplos, enfim, como isso está fazendo mal e como isso está trazendo perspectivas sombrias. Esse é um tema que se tem, essa é uma das grandes coisas que nós em 2023 como sociedade seria um presente se nós pensássemos um pouco nisso. O pêndulo não para de ir para os... E aqui, Antônio, dentro dessa linha que você está falando, por exemplo, quando a pessoa é de direita ou é de esquerda, ela não consegue ver uma atitude correta do outro lado e as coisas também não são assim. Eu penso assim, a gente pode gostar de uma coisa, por exemplo, eu gosto do Palmeiras, torço pelo Palmeiras, mas quando o técnico toma uma escolha errada, eu critico o técnico. Quando um jogador do Palmeiras faz uma escolha errada, eu critico o jogador do Palmeiras. Não pode ser essa paixão plena e absoluta que a gente está vendo na política do público da direita e do público da esquerda. Eu acho assim, a gente tem que ter a nossa capacidade de julgamento para criticar coisas erradas e aplaudir coisas certas. Em outras palavras, Marcelo, o radicalismo seca. É isso aí. você não aceita outro lado. Mas, Tejão, você estava falando e eu cortei a tua parábola. Desculpa, Tejão. Não, Roberto, era para comentar a história do tango que você tão bem representa. E agora, uma curiosidade, eu acho que o Roberto e o Antônio, eu peguei os dados. É fato, continua a Argentina sendo o terceiro principal cliente brasileiro? China, USA, Argentina. E para a Argentina também, Brasil, o terceiro principal cliente. é verdade esse número ou teve mudança? Essas comparações, elas sempre, elas têm certas dificuldades porque, às vezes, nós olhamos como bloco, por exemplo, a União Europeia, nós costumamos olhá-la como um bloco. É, ela está no país. Agora, olha-se no país, a Argentina é o terceiro, sim. Caramba, a gente quase não fala disso. O que fomentou muito essa competição entre brasileiros e argentinos foi as competições esportivas, porque, quando a gente vai lá, a gente é super bem tratado, eles são educadíssimos com a gente, carinhosos com a gente, quer dizer, nós não, tirando o esporte, nós não temos, se nós considerarmos economia, considerarmos a relação com as pessoas, nós não teríamos motivo para ter essa animosidade que existe. Eu acho também desnecessário. Ô, Marcelo, mas tem uma coisa, é no esporte mesmo. Eles acham o Maradona melhor que o Pelé, tem, Adolfo? Não, isso não. Volta para a gente. Com calma. Não, não, não. Aí não. Eu acho que o grande debate é se o Maradona é melhor que o Messi, né? Eu acho que esse é um grande debate. É um bom debate. Mas, olha, deixa eu entrar aqui nesse negócio da transição, voltar um pouco à transição aqui, inclusive usando umas palavras que a Letícia colocou muito bem em relação ao futuro. Para você olhar para frente, para você olhar para frente, eu concordo também com o Marcelo muito, se eu for de plano, de governo, eu mesmo já coordenei mais de dez na minha vida inteira. Cada ministro que entrava tinha a prioridade dele, a menos que ele tenha sido coordenador do plano, eu acho que tem que fazer. E a mesma coisa o novo governo. E o fato real é o seguinte, hoje, em qualquer evento no mundo inteiro, qualquer evento de economia, três temas afloram permanentemente. Segurança alimentar, segurança energética e mudanças climáticas. São os temas que dominam hoje discussão em qualquer lugar do mundo. e os três temas passam pelo agro. Segurança alimentar é na veia, é agro na veia, não tem o que discutir. Segurança energética também e também mudanças climáticas. E o Brasil tem um papel nesse cenário, nessa trilogia de problemas muito grande. Então, segurança alimentar, não precisar nem falar, porque todo mundo sabe, mas energética. A matriz energética brasileira tem 45% renovável. O do mundo é 15%. E desde 45%, 19% vem do agro. É biocombustível, biodiesel, etanol de milho, etanol de cana, cogeração energética, metano, a partir de dejetos de animais. Enfim, o agronegócio brasileiro dá uma lição na energia fantástica. Inclusive, no carro elétrico, o carro com selo de hidrogênio a partir do etanol vai ser o campeão mundial. Então, o agro brasileiro também tem o que jogar e mostrar para o mundo inteiro em termos de matriz energética. E a questão mudança climática? Ninguém tem o que nós temos. Então, a Amazônia. Então, é só tratar bem desse processo todo que o Brasil tem uma oportunidade realmente fantástica perante o mundo inteirinho. Nós podemos ser os grandes, digamos, orientadores da segurança alimentar, energética e das mudanças climáticas através do agro. E aí, não é exportar comida, não é exportar energia, não é exportar etanol, é exportar conhecimento, know-how, indústria, equipamento, legislação, variedades, gente que conhece. Porque o Brasil pode ser, de fato, um grande líder mundial nesses três cenários, que são o problema do mundo contemporâneo. Não há dúvida, eu queria fazer uma observação aqui que eu já ouvi bastante isso nas suas falas, sobre a nova configuração da globalização, que ao invés da cooperação, os países começaram a competir somente, o que era uma ordem mundial antigamente, hoje em dia não é. Então, não é possível a gente ignorar a importância do Brasil nessas três questões que você acabou de trazer, e a gente pode ser um país de união para o mundo inteiro, um moderador, vamos dizer, que temos como exportar essas tecnologias e conseguir conversar, porque a gente está também na ASA, está também na União Europeia. Agora, só uma dúvida, não é 84% de matriz energética renovável? Não, é 45%. 45%. Se tirar, mas 19% é agronegócio, é agroenergia. É mais do que as interrelétricas somadas todas, porque a agricultura produzida de energia é mais do que a Itaipu, do que a Ilha Solteira, do que todas as energias do mundo do Brasil teriam somadas. É impressionante esse número, ninguém sabe esse número, e é fantástico. Agora, de novo, nesse tema, Marcelo, do teu problema, ideológico, como a Letícia está dizendo, nós podemos ser um supridor de alimentos, energia, e mudanças climáticas para o mundo inteiro, porque nós somos do Ocidente e hoje dependendo da Ásia. Então, estamos no meio do caminho, não podemos ter ideologia nesse processo, nós temos que ter ao contrário, a ideologia é sucesso, é exportar para todo mundo e ensinar todo mundo a produzir. Esse é o processo que o governo novo não pode perder de vista. nós temos que ter. Roberto, aí você tem, você tem um ponto de ideologia zero. E aí, Antônio, tem um gaúcho que já faleceu, o Barão de Tararé, ele escreveu tudo seria fácil se não fossem as dificuldades. Roberto, é isso aí, só tem um probleminha, liderança, como é que a gente faz essa coisa funcionar, Roberto? Bom, eu acredito, ter um tema, já falamos, até no começo da conversa de hoje aqui. o que importa é parceria público-privada. O papel do governo é criar estímulos, criar regulamentos e regras para que o seu privado trabalhe e produza e venda, interna e externamente. Então, o papel do governo é não atrapalhar, se possível ajudar, mas não atrapalhar. E deixa o seu privado fazer. Ele vai embora. Concordo plenamente. Mas aí, ministro, deixa eu lhe perguntar, apontando uma incoerência que nós vemos com uma certa recorrência. Nós vemos, por exemplo, vimos ao longo do governo passado, do governo do Lula e da Dilma, e parece que isso está pautado de novo, o BNDES como um eixo para fazer crescimento e desenvolvimento econômico. ou seja, um banco de desenvolvimento que pretende, através do crédito, fomentar o crescimento econômico. E isto é visto como algo positivo. Só que, se eu faço, se eu digo que uma empresa vai se aproximar de uma embrapa para ajudar na pesquisa, ajudar financeiramente e intelectualmente, não desenvolvendo uma pesquisa, que é brasileira, a embrapa é brasileira, a empresa é brasileira, ou sediada no Brasil, não importa, aqui será feita a pesquisa, aqui utilizaremos universidades, ou se as empresas se aproximam das universidades federais com o intuito de se aproximar, porque, afinal de contas, as universidades públicas, elas produzem intelecto para ficar disponível para o mercado, para a sociedade. para as empresas no fim do dia. Por que que eu posso, por que que eu uso um BNDES para emprestar dinheiro para empresas e está tudo certo? E não está certo eu ajudar uma embrapa, por exemplo. Por exemplo, vou citar aqui o caso das embrapas do Rio Grande do Sul, que nós temos uma proximidade muito grande. Fizemos aqui o programa do Açafas, o que a embrapa tem de conhecimento é uma coisa absurdamente boa, absurdo do ponto de vista bom. É incrível a quantidade de coisas que essas pessoas desenvolveram nos últimos anos. É inimaginável a quantidade de coisas boas. Só que eles têm, só que cada vez mais eles estão tendo dificuldades para ter recursos para fazer novas pesquisas, para fazer deslocamentos, para um pesquisador dar uma palestra em um determinado lugar. Tem toda uma questão orçamentária com muitas dificuldades, enfim. Mas nem nós olhamos o orçamento da Embrapa, são valores importantes e que muitas vezes ficam no meio. Agora, se eu tenho empresas dispostas a se aproximar da Embrapa e ajudar a divulgar esses conhecimentos, publicizar essas informações e criar coisas novas em parceria, por que não? Por que nós temos tantas preocupações como se houvesse uma captura do público pro privado? Ah, mas essa relação do BDS não é exatamente isso, só que por um outro caminho e com resultados duvidosos? Ou seja, aquele pragmatismo que o Marcelo e que a Letícia estavam falando lá atrás, me parece que isso está... A gente precisa elencar o que é estratégico pro país e aquilo que é estratégico do ponto de vista público é porque é estratégico para toda a sociedade. Então, não tem por que a sociedade não participar também da construção disso. Certo interesse de todos que todos não podem ajudar. É isso mesmo. Perfeitamente. Usar o Banco de Desenvolvimento Econômico Social como mola propulsora de crescimento da economia é muito válido. O que não pode? Até um certo ponto. É usar ele para as empresas dos amigos, não pode usar ele para financiar governos externos que não pagam suas contas, etc. Aí não pode. Mas para usar para as empresas brasileiras promover o desenvolvimento eu acho muito certo. Eu acho correto. Eu também acho, mas até uma certa dose. Porque até água demais faz mal, a gente pode se afogar. Tudo tem uma dose. Porque existe uma coisa que se chama demanda agregada, que é a soma do consumo das famílias, do gasto do governo, dos investimentos. exportações menos importações. Essa é a curva da demanda agregada. Aliás, não é assim. É assim. E que ela vai encontrar um equilíbrio com a oferta agregada. Se eu tiver um equilíbrio novo que desloque essa demanda, eu posso gerar inflação. Então, até para fazer esses investimentos tem medida. E em 2015 nós chegamos a 8,1% do PIB. Então, concordo com você. Acho que o BDS existe para isso. é importante que exista. Só que as coisas têm medida. Independente da qualidade do empréstimo, se vai ser para A, para B, para amigo, tem medida. Tem medida. Tudo tem medida. Até a água tem medida. O Antônio tem mais um ponto em relação à pesquisa. Ela não é... O resultado dela não vem imediato. São anos de pesquisa. Então, assim, um país não pode destruir a sua unidade de pesquisa nunca na vida. Nem deixar de investir em tecnologia, mas não necessariamente você vai ver ele amanhã. Você vai ver ele dentro de vários anos. Então, muito discutível ainda o interesse e investimento em relação a isso. E, eu achei aqui a parte só de exportações do nosso agro, totalizaram 148,3 bilhões de dólares de janeiro a novembro. E os principais compradores, China, União Europeia, aí não é para o país, é para o bloco, igual ele falou, Estados Unidos, Irã e Japão. Mas o Irã cresceu 125,8%, o Japão 68%. Então, é outro assunto que a gente tem aqui, que eu coloquei até ali da frente parlamentar, é a continuação de abrir mercado, que o Tamarati consiga continuar, mas a gente produzir essas safras absurdas aqui, recorde de produção e não ter para onde escoar. Letícia, isso é na conta do agronegócio, não é? Isso, é claro. É, porque o dado de terceiro é incluído todo o setor industrial. Isso é um ponto interessante que está lá no programa de transição, nomear mais cinco adidos, inclusive no Irã. Eu queria colocar um dado aqui também para a reflexão nossa. Eu estava lendo um estudo hoje, dados do FMI, que em 1980, o Brasil representava 4,3% do PIB global e que em 2022 nós vamos representar só 2,3%. Quer dizer que em 42 anos nós perdemos quase metade da nossa representatividade do PIB. Por que isso? Porque os outros países estão crescendo muito mais do que a gente. E aqui tem governo de direita, de esquerda, de centro, de tudo quanto é jeito. E nós estamos vendo que, independente da ideologia, nós não estamos sendo capazes e competentes para crescer na mesma proporção que outras nações. E isso explica para nós aquela sensação de empobrecimento que a gente sente quando a gente vai viajar, vai para um país do primeiro mundo e a gente vê que o dinheiro da gente não está para nada. Então, está na hora, eu vejo assim, quando você tem um problema, a primeira forma, se você quiser resolver 50%, é você reconhecer que você tem aquele problema. E depois você começar a tomar atitudes para mudar e corrigir esse problema. mas está aí os números do FMI. Brasil, em 42 anos, sai de 4,3% e cai para 2,3% do PIB global. Marcelo, tem vários estudos sobre esse tema que procuram colocar luz nessa questão. O que é que nos deixou ficar para trás dessa forma em relação ao resto do mundo? E uma boa parte dos estudos apontam para duas questões centrais. primeira, educação. Nós não investimos na educação, continuamos não investindo, ficamos para trás da educação de uma forma absurda. Pergunta para a Letícia, que trabalha comandando todo o programa de ouro material escolar. Ela sabe como a educação no Brasil ficou para trás, perdeu espaço, perdeu competência. E o segundo tema é um tema um pouco mais gasoso, digamos assim, mas é fundamental na relação das pessoas no país, que é confiança. Então, até o estudo feito pelo Amartya Sen, que é um indiano que estudou na Inglaterra e ganhou o Prêmio Nobel da Economia em 1989, diz o seguinte, até o Amartya Sen, os economistas diziam que o país se desenvolveu com base em quatro capitais. Capital natural, as coisas que existem, terra, água, etc. capital humano, educação, saúde, preparo, capital material, que era construção civil, dinheiro, ações, etc., e o capital financeiro, propriamente dito. E aí, o Amartya Sen estudou esse tema e concluiu que faltou um capital para se desenvolver de maneira mais articulada, capital social, baseado na confiança das pessoas umas nas outras. Então, alguns estudiosos apontam que o Brasil é um país em que as pessoas não confiam umas nas outras, e é por isso que falta coesão social e é por isso que as coisas não avançam. E aí, um tema que o Tejão fala frequentemente e com ele eu compartilho o interamento, falta organização da sociedade, organização política e econômica, que é a cooperativa. Roberto, hoje eu tive, almocei com o Tirso Meirelles, presidente do Sebrae. Que trabalho espetacular o Sebrae está fazendo no campo dos arranjos produtivos, no campo das indicações geográficas. Grandes exemplos. E aí, tem um exemplo maravilhoso que tem a união de um Sebrae com a cooperativa, com o PAC, de Caconde. Cafés maravilhosos, especiais, numa cidadezinha pequena, agregando valor. Roberto, tem coisas geniais acontecendo. E o que está nos faltando é dar muito mais visibilidade a coisas como essa. Sebrae e cooperativismo são duas coisas essenciais para a gente tirar quatro milhões de produtores, agrícolas, famintos, como disse o Alisson Paulinelli, gerar alimento. E uma coisa riquíssima, quando você olha isso nesses arranjos de terroir, agregação de valor. Cria pequena agroindústria, cria comércio, agregação de valor. É extraordinário esse tipo de caminho para a gente poder elevar o PIB com dignidade, Roberto. Sabe que os economistas já faz mais de 250 anos que existe o campo dentro da economia de tentar entender por que algumas nações prosperam e outras não prosperam. Desde Adam Smith isso é recorrente. Depois deles, tantos outros vieram e o ministro Roberto nem podia, eu não canso de me surpreender, trouxe aqui a lembrança do Marte Asem, que é uma excelente lembrança sobre o capital social. E à medida que nós vamos tornando mais complexos, outras abordagens vão surgindo para explicar fatos novos, porque, enfim, é da própria evolução. e só que o Doing Business, o que é um índice de ranqueamento do ambiente de prosperidade econômica, assim como o IMD, como o Heritage Foundation e tantos outros, o que eles fazem? Eles ranqueiam os países a partir da sua capacidade de gerar riqueza. E de onde é que saem aqueles indicadores? Por que que, sei lá, educação pontua? Porque educação é importante. Por que que infraestrutura pontua? Porque é importante. Por que que burocracia pontua? Porque é importante. E aí, então, nós começamos a ver coisas que vêm, que é derivado dessa questão do capital social e da confiança, que é o seguinte, por exemplo, por que que no Brasil eu vou numa agência bancária que eu sou cliente há 20 anos e daqui um pouco para fazer alguma operação o gerente me manda assinar um papel e levar lá no tabelionato para reconhecer uma firma para dizer que eu sou eu. Que um menino que é estagiário lá vai botar um selo brilhoso, bonito e o cara que faz 20 anos que está comigo ali ele precisa que eu vá lá. Ou seja, isso é falta de confiança. Quando nós temos um sistema jurídico muito complexo, outra coisa que é trava total de crescimento econômico, nós temos uma frase que diz assim, de barriga de mulher e de cabeça de juiz pode ser qualquer coisa. Que urna! Isso é uma isso com as mulheres horrorosa! Mas, subtraindo essa questão dessa estupidez horrível, o que sobra é que também da cabeça do juiz pode ser qualquer coisa. Claro, da mulher qualquer coisa que é sentido de menino ou menina, não sabe que vai ser até fazer exame. Não pode ser qualquer coisa de cabeça de juiz. As coisas precisam ser previsíveis, senão você gera instabilidade institucional, insegurança jurídica. Aí você não investe. Antônio, isso que você está falando é uma grande verdade. Por exemplo, aqui no Brasil o nosso sistema jurídico legal não funciona muito bem, é lento, é complicado. Então, vou te dar um exemplo. Eu moro em Uberlândia há 44 anos. Eu compro o carro na concessionária aqui há muitos anos e o vendedor da concessionária fala para mim assim, está aqui o número da conta, depois que você mandar o pagamento, você pode vir pegar o carro. Tudo certo, está tudo bem, normal. Eu estava nos Estados Unidos, agora vou contar outra história, eu estava nos Estados Unidos, fui lá, vi um carro que eu gostei, montei o carro e dei o carro usado que eu tinha lá nos Estados Unidos no negócio. Eu tinha que voltar um dinheiro que estava aqui no Brasil, eu tinha que transferir para lá para me poder pagar. aí o que eu fiz? Entreguei o carro usado para o cara que entrou no negócio e falei para ele, vou pegar um Uber, o dinheiro que eu estou te devendo vai chegar daqui três dias, eu volto aqui para pegar o carro. Ele falou, de forma nenhuma, você pode levar o carro. Eu falei, mas você não me conhece, é a primeira vez que eu venho aqui, não tem problema, você comprou o carro, o carro é seu, pode levar. Você entendeu? Aí você vê a diferença, quer dizer, numa cidade que você mora, que você é conhecido, que você é tal, o cara só te entrega o carro se você pagar. Lá nos Estados Unidos, você paga metade do carro e o cara te entrega. Marcelo, olha que exemplo maravilhoso que você está trazendo aqui. Veja só. O que é o que eu fiz? É a soma dos valores adicionados. Ou seja, como é que eu adiciono o valor? Nas transações comerciais. Toda vez que você vai na padaria comprar pão, você está criando PIB. Você está criando um dinheiro que não existia. Até aquele momento que você compra o pão, você está comprando, aquele ato, você está gerando uma riqueza no seu país que ela não existia. Toda vez que você vai no supermercado, que corta o cabelo, que faz, enfim, as unhas, compra uma roupa, toda vez que você passar o cartão ou pagar em dinheiro, do jeito que for, você está gerando uma riqueza no seu país que não existia. Então, quanto mais rápido for a geração de riqueza, mais riqueza vai gerar. agora, se eu mando você preencher uma papelada danada e voltar daqui uma semana, nessa semana nós poderíamos ter feito muito outros negócios. O dinheiro poderia ter circulado muito mais e é o dinheiro, a circulação dele que gera mais dinheiro. Então, eu tenho que ter um ambiente de negócios propositivo. Eu tenho que fazer os negócios. As coisas precisam acontecer para gerar riqueza. Então, eu preciso ter um ambiente de negócios que seja proativo para se fazer negócios. E o Brasil, ele não tem isso. E muito vem da desconfiança. E uma pergunta que eu tenho como cidadão, eu não acho que o brasileiro seja um povo desonesto. Eu não estou falando isso aqui para fazer moral com a audiência. Eu não acho, sinceramente, não acho. Nós não somos um povo em... Claro que temos um monte de gente safada, mas nós não somos em média más pessoas que não dê para fazer um negócio com a criatura. com a guarda um pouquinho mais baixa. Eu não posso acreditar nisso. E aí eu fico me perguntando será que a corrupção toda ou boa parte dela não é decorrente justamente da quantidade de amarras que a gente gera para fazer negócios? Será que se as coisas não fossem mais simples e mais transparentes e a punição mais contundente, nós não teríamos um ambiente de negócios muito mais propositivo, muito mais parecido com isso lá nos Estados Unidos? Pega o carro e não devolve e não paga lá em três dias para ver o que vai acontecer. Então, e aqui? Você anda dentro com uma ação na justiça, não sei o quê, sabe? E essas coisas a gente precisa repensar. Antônio, você fez eu lembrar da revolta de África, que trazia realmente a revolta da criação de leis desnecessárias e cada vez maiores que a sociedade vai deixando de obedecer até porque não dá nem para decorar tanta lei, né? Uma outra preocupação no que vocês estão falando, eu acho, é a necessidade de entrar, entra um governo de esquerda ou de direita ou de centro de destruir o que o outro fez só para falar que destruiu. Então, assim, a ideia, assim, se a gente pudesse dar um recado, eu acho que para esse próximo governo é, gente, o Brasil o Brasil está andando, o Brasil estava na frente, inflação menor do que de fora, o agronegócio que a gente trata está andando, pegue de onde a gente está aqui, tem muita coisa boa para fazer, né? E o mérito pode ser de quem for, mas tem que tocar daqui para frente, não atrapalhar e todas essas leis criadas, essas discussões de, ah, não tem financiamento aqui, nós vamos ter insegurança nas propriedades privadas ou não, isso nem é certo ou não, mas essas discussões que vêm aflorando, né, divisão de ministérios que estavam muitas vezes aí unidos, trabalhando junto em relação ao meio ambiente, agro junto, então isso tudo causa essa insegurança, essa desconfiança também no empresário, não só produtores, mas no empresário no geral. Então, esse clima está difícil aqui para a gente seguir, vamos esperar rezando aqui até janeiro, para ver para qual rumo a gente vai tomar. É um belo recado esse seu, viu, Letícia, porque nós deveríamos pensar sempre no que é bom para o Brasil, independente de quem fez, se é bom para o país, vamos continuar fazendo, se não é, vamos parar, mas não é, vamos parar tudo que foi o outro que estava fazendo. Essa ponte foi idealizada pelo outro, então vamos parar. Essa escola foi idealizada pelo outro, então vamos parar. Não deveria ser assim, isso é péssimo para o país, e, amigos, o nosso papo está ótimo, mas já estamos aqui caminhando para o final do programa e eu vou fazer um pedido aqui para vocês, hoje eu quero ser o primeiro a falar, porque eu tenho que fazer uma palestra daqui a pouco, então, nesse último programa do ano, eu queria agradecer a toda a nossa audiência, o carinho das pessoas, por onde a gente anda, encontro muita gente que assiste o nosso programa, curte o nosso programa, queria agradecer mesmo esse carinho maravilhoso que vocês têm conosco, agradecer os meus colegas aqui, o Roberto, o Antônio, o Tejom e a Letícia, que são amigos de verdade, que a gente aprendeu cada vez mais a admirar e quanto mais a gente convive com eles, mais a gente tem prazer de aprender com essas pessoas incríveis que convivem aqui com a gente e eu queria também deixar o meu desejo de feliz Natal, com muita saúde, muita paz, muito amor para todos e que a gente entre em 2023 com muita esperança que a gente possa superar as incertezas que estão aí no mundo, no Brasil e ter um ano bastante positivo para todos nós. Um abraço para todos e a gente se vê em 2023. Aí, amigos, vocês tocam até o final aí, por favor. Abraço, gente. Abraço, Marcelo. Alô, Marcelo. Letícia. Qual a vez, Letícia? Agradecer esse time aqui de peso, na verdade, foi um grande prazer trabalhar junto com os senhores nesse ano, porque eu sou aqui a mais jovem e que aprendo muito demais e agradecer também a nossa audiência que nos ouve, aos nossos convidados. Acho que esse ano a gente fez, trouxe ótimas pessoas aqui para discutir o panorama do agro, de diversas fontes, com todas as atualidades, a equipe Conexão Campo Cidade também, que fica aí por trás e que a gente tenha um Natal maravilhoso e cheio de bênçãos e que possamos usar, como o Tejão disse, para refletir esse final de ano e entrar o ano que vem com o pé direito, muito trabalho, muita seriedade e muito futuro para o Brasil. Obrigada a todos. Bom, eu vou agora, depois o Antônio Tejão racha o tempo aí. A minha palavra é muito singela, é muito simples e muito clara. Eu desejo que 2023 seja o melhor ano para cada um de nós. até aqui. Felicidades a todo mundo e boas festas. Obrigado, Roberto. Eu vou deixar o Antônio para o fim, pegar a sua palavra. Roberto, você apresentou o que é o planejamento para o PIB brasileiro dobrar de tamanho num planejamento agroalimentar, agroenergético, agroambiental. É um planejamento, fazendo esse planejamento, passa a ser impossível não dobrar o PIB de tamanho com todo o envolvimento que ele vai trazer na visão de cadeia produtiva. e gostaria aqui de encerrar falando o seguinte, vamos parar de falar só de transição de governo e vai aqui uma cobrança. Eu queria saber qual é a transição da iniciativa privada e se as confederações nacionais empresariais não poderiam estar reunidas preparando um plano independente de governo para em janeiro se unir a governo. Transição da iniciativa privada que tem que aparecer no show e parar de ficar falando lá de Brasília porque Roberto como você disse não adianta esperar por governo como o Alisson Paulinelli também me ensinou. Grande ano e vamos nós tomar conta do país. Antônio? Bom, uma tremenda de uma responsabilidade e ser o último aqui, então quero desejar um Feliz Natal para todas as famílias as famílias de cada um de vocês as famílias de cada um daqueles que nos acompanham na audiência que é muita gente a família do pessoal do Conexão que fica nos bastidores então eu quero desejar sim um Natal maravilhoso de muitas bênçãos a todos nós a cada um de vocês pessoas que eu tenho a mais absoluta reverência e admiração aprendo demais com vocês porque eu sou um privilegiado de estar aqui no meio de vocês aprendo muito. E para 2023 eu quero dizer o seguinte vai ser um grande ano e nós temos que aprender a ver a vida sobre os olhos da gente e não sobre ótica de governo às vezes nós colocamos peso demais na felicidade no crescimento no desenvolvimento da gente nas decisões dos outros se o governo vai ser bom ou se ele vai ser péssimo eu vou ser feliz do mesmo tempo as coisas poderão para o país serem melhores do que eu esperava piores do que eu esperava do jeito que eu esperava agora a minha felicidade depende de mim a minha prosperidade depende de mim e isto vale muito para isso que está falando também ou seja ou seja o indivíduo o indivíduo essa mola de produção o indivíduo que se agrega em famílias que se agrega em entidades privadas que sim que em clube em igreja enfim do jeito que for nós temos que ser capazes de fazer a nossa felicidade porque uma das coisas que diz lá nos axiomas para o crescimento econômico desenvolvimento econômico é que é papel do setor privado isto é uma instituição econômica é papel do setor privado o crescimento econômico não o público o público ele é partícipe ele é importante ele tem um papel super relevante mas o papel do crescimento econômico é da sociedade do privado dos indivíduos então seja aconteça o que aconteceu em 2023 no Brasil eu quero ser feliz eu quero ser próspero eu vou dar a minha contribuição da melhor forma que puder Antônio vale um um slogan um slogan publicitário em cima disso felicidade não se terceiriza e nem se espera até o ano que vem sei lá grande abraço grande ano a todos felicidades a todos até 2023 2023 parabéns é com E aí